Olá, meus amores! Estamos aqui, Gustavo Brazuga, com mais uma receitinha fit, sem glúten, zero glúten para você. Isso mesmo! Esse pastel é feito com massa de batata doce, farinha de aveia e o recheio delicioso de frango. Então, bora para a receita, que ficou uma maravilha! O que é que você vai fazer? Eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição. E lembrando sempre para vocês, que eu deixei aqui na descrição dos vídeos, os links dos e-books de receita. Zero glúten, zero lactose, também low carb. Sempre vai ter uma receitinha aqui nos e-books, na descrição do vídeo, dá uma olhada. Então, o que foi que eu fiz? Peguei 200 gramas de batata doce, cozinhei, tirei a casca, coloquei no recipiente e amassei com um garfo. Quando estava totalmente amassada, tinha virado um purê, eu adicionei aí 3 colheres de sopa de farinha de aveia, zero glúten. Depois, o que foi que eu fiz? Tirei do recipiente e comecei a sovar, a misturar como se fosse uma massa de pizza, essa massa de batata doce e farinha de aveia, zero glúten, para que ela pudesse chegar na consistência ideal do nosso pastel zero glúten. Então, fui sovando, fui colocando de uma mão para outra, fui amassando até ela chegar nessa consistência. E o que foi que eu fiz? Eu dividi ao meio, mas só que eu percebi que ficou ainda muito grande para o meu airfryer. Então, eu espalhei mais um pouquinho e tirei de novo mais um pedaço ao meio e agora sim ficou no tamanho ideal. Joguei de uma mão para outra para ajudar a tirar o ar da massa e, com a ajuda do plástico filme, eu consegui espalhar a massa bem direitinho. E peguei aí também um copo, como eu não tenho rolo ainda, eu peguei um copo para poder espalhar a massa. Depois, a esposa teve a ideia de pegar uma garrafinha que a gente tem aqui, que parece um rolo, mas não é, e ficou no ponto ideal. Não pode ficar muito grossa, porque senão quando for dobrar, quebra. E se ficar muito fina, ele se desmancha na hora de pôr no airfryer. Depois disso, com a ajuda do plástico filme, eu fechei o nosso pastel, quis dar uma incrementada aí. Tirei do plástico filme, peguei uma faquinha de serra e fiz o formato direitinho do nosso pastel. Depois, para ficar um pastel de verdade, tem que ter a marquinha do gafo, não é verdade? Então, fiz as marquinhas e por último, você pega a gema de ovo e pincela por cima, tá certo? Para poder ficar essa crostinha bem douradinha aí, como você está vendo no airfryer. Leva para o airfryer a temperatura de 200 graus por 20 minutos e fica uma delícia! Faça, aprove, prove e aprove e me diga aqui nos comentários se valeu a pena fazer essa receita zero glúten de pastel. Tchau! Tchau! Tchau!